Música Um incêndio destruiu parcialmente uma casa de madeira na rua Rio Verde, bairro Olímpico, em Rolim de Moura. O fogo se alastrou rapidamente. Paredes, porro e cobertura foram destruídos pelas chamas. Muito abalada, a inquilina não quis gravar a entrevista, mas informou que o fogo teve início em um quarto da residência. Mas como as chamas já estavam muito altas, ela acionou o corpo de bombeiros, que compareceu ao local e conseguiu conter o fogo. Vemos solicitação através do 193 e de imediato a guarnição deslocou até o local. Ao chegar no local foi verificado que a residência encontrava-se em chamas. De imediato começou o combate, obtivendo êxito. Antes do corpo de bombeiros chegar ao local do incêndio, vizinhos ainda retiraram alguns pertences de dentro da residência. Porém, roupas, documentos e móveis foram queimados. A casa em que mora a família é alugada. A causa do incêndio ainda é desconhecida.